E foi provado em tudo isso aqui. Lucas, você é um gênio. Não! Já falei, não tem nada a ver. Tem a ver com disciplina e estratégia. Se você me dá disciplina, eu te dou estratégia. É só me dar uma coisa. Eu falei desde o início. Me dá uma coisa e eu te transformo em ceia. Disciplina. O resto eu garanto pra você. Você vai passar, vai virar especialista de investimento, vai estar num grupo de 7 mil pessoas e vai vir me mandar, daqui a pouco, um depoimento lá no Instagram, lá no WhatsApp, seja lá onde for. Então, cara, é muito decisão sua de onde você quer estar. Então, assim, cara, eu acho que, de novo, não tem nada de errado em você não ter ambição de crescer. Cada um sabe a sua realidade e o que almeja na sua vida. Mas se está errado você ter ambição, querer uma vida melhor, mas não fazer nada pra isso. E aí E aí E aí Tchau, tchau.